Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém multa de 700 mil reais a distribuidora que vendeu remédio acima do preço permitido. A multa no valor inicial de cerca de um milhão de reais foi aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que entendeu que a empresa cobrou, além do permitido, por um remédio para doença renal crônica. Na ação ajuizada para tentar anular a multa, a distribuidora alegou que o preço praticado foi resultado de um termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde e a produtora do medicamento. Após o juízo de primeiro grau julgar o pedido da distribuidora improcedente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou que o TAC, celebrado com autoridades estaduais, não afasta a competência da União, por meio da Anvisa, para regular os preços no setor. Mas o TRF-4 considerou desproporcional a multa e reduziu o valor para 700 mil reais. No STJ, a distribuidora argumentou que a penalidade seria ilegal, pois a norma é direcionada exclusivamente às empresas produtoras de medicamentos, e não às distribuidoras. O relator, ministro Gurgel de Faria, observou que as alegações da empresa recorrente não têm a capacidade de invalidar a aplicação da multa, na medida em que o artigo 4º da Lei nº 10.742, de 2003, segundo o entendimento das instâncias ordinárias, não foi o único dispositivo legal que embasou a sanção. O ministro ressaltou que o TAC, firmado para disciplinar questão relacionada à prestação de saúde no Rio Grande do Sul, não tem o efeito de excluir a atuação da Anvisa. Legenda Adriana Zanotto